Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje tá bem diferente, eu tô trazendo aqui pra vocês opções de gravatinha pet, gente. O Billy tá fazendo aniversário, eu fiz essas gravatinhas aqui pra ele e gravei o passo a passo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever, tá? Clica no botãozinho que tem aqui de baixo, é totalmente gratuito, assim você ajuda o nosso canal a crescer e um bora longe desse canal a chegar aos 100 mil inscritos. Gente, se inscreva aí, ajuda, compartilha nossos vídeos, siga lá também o nosso Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaças e um bora lá o passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra montar essa gravatinha aqui, eu tô utilizando essa fita aqui, gente, maravilhinda, que eu tô aqui apaixonada, que é a coleção pet das fitas Progress. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui é do Super Homem, né? Super Cão. Então, essa aqui que eu fiz, ó, tô fazendo pro aniversário do Billy, é essa daqui, olha que linda, gente. Olha que perfeita que tá essas fitas. Estão maravilhosas, né? Eu tô aqui apaixonada. Fora essas daqui, eles têm outras estampas também, tá? Essa daqui, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, gente, tem essa outra aqui, olha que gracinha, olha que perfeita, olha que coisa mais linda. Tem esse modelo, tem essa outra aqui, olha, olha essa, gente, cheia de grife, olha. Olha que coisa mais linda. Tem essa estampa, tem essa aqui toda de patinha e ossinho, coloridinha. Essa aqui, xadrez, olha que perfeito também pras meninas, né? Essa aqui é a estampa junina, né? Já vou guardar aqui, ó, deixar guardadinho pra ano que vem. Tem essa outra aqui, ó, de princesa, gente, olha aqui. Deixa eu virar aqui a estampa pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Olha, super linda, né? Tem esse outro modelinho aqui também, ó. Com coraçãozinhos, os cachorrinhos apaixonados aqui, né? E tem essa outra aqui também que veio pra mim, olha. Estilo de grife também. E tem mais outras estampas, tá bom? Disponíveis. Na descrição do vídeo, gente, eu vou deixar o catálogo pra vocês conferirem a linha completa. Linha pet das fitas progressas, tá bom? Que tá maravilhosa. Eu tô aqui apaixonada. Então, aqui pro aniversário do Billy, eu tô usando essa aqui com o tema de aniversário. Aniversário, né? Que eu vou usar duas gravatinhas nele. E com o tema do super cão, tá? Que vai ser... O tema do aniversário dele vai ser do super herói, tá? Então, eu vou fazer essa aqui com vocês. Pra fazer aqui, eu vou utilizar... Dois pedacinhos aqui com... Dezoito centímetros. Tô usando da fita... De espécie pontada das fitas progressas, tá? Fita número nove de trinta e oito milímetros. E vou usar aqui um pedacinho. Essa aqui eu cortei um pouquinho maior. Ó, com vinte centímetros pra gente fazer a pontinha, tá? Deixei um pouquinho maior aqui que eu vou explicar pra vocês. Pra fazer a gravatinha aqui em cima, ó. Eu vou usar um pedaço com quatorze centímetros. Tá? Fita número nove. E pra amarrar no pescocinho, eu tô usando a fita de cetim. Essa é a número uma. Ela tem sete milímetros, tá? Tô usando um pedaço aqui com sessenta centímetros, gente. Vocês podem estar... Tem gente que gosta menorzinho, mas eu gosto de deixar um pouquinho mais folgado. Pra formar um lacinho e não apertar demais o pescocinho do pet, tá? Então, eu deixo... Eu cortei aqui, ó. Com sessenta centímetros, tá bom? Então, aqui a gente pega os dois pedaços, né? Vermelhinho aqui da gravata. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar e colocar nessa quininha aqui, ó. A outra. Essa daqui, eu deixei ela um pouquinho mais aparecendo no amarelo. Eu peguei e fiz isso aqui, ó. Juntei aqui e só vim aqui na quininha aqui, ó. E alinhei, tá? Só fiz esse movimento aqui, ó. Na quininha de cá e pegando na quininha de cá. Essa aqui vermelhinha, eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais fechada, ó. Deixar ela aqui aberta pra como eu fiz a amarela. Eu prego aqui em cima, tá vendo? Aí fica mais abertinha. Eu vou deixar um pouquinho mais fechada, né? Se eu colar aqui na quininha, eu vou colocar um pouquinho mais pra um centímetro aqui, ó. Marquei um centímetro, eu vou e colo aqui. Tá? Vou deixar ela um pouquinho mais menorzinha aqui as laterais, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar aqui um centímetro. Tá? Agora, eu venho aqui, posiciono direitinho. Então, essa quininha aqui, ó, vai pegar aqui na linha do alfinete. E a outra vai pegar aqui na quininha da fita. Não tem segredo, é só você vir reto. Aí, agora aqui eu passo uma colinha, tá? Você pode usar a cola silicone, a cola universal ou a cola quente, porque adere super bem nessa fita, tá? Cola quente, eu vou passando aqui aos poucos. Então, passa aqui aos pouquinhos, ó. Até chegar aqui no final, tá? Então, a gente colou aqui a frente, ó. Você vem e cola aqui essa parte de trás pra não ficar assim, ó. Aberta, tá? Então, você vem aqui, ó. Passa a colinha aqui. Pra poder colar também aqui, tá bom? Agora aqui eu vou alinhar aqui, tá vendo que passa um pouquinho aqui? Vou dar uma alinhada aqui. E agora a gente vai pegar a fita estampada. A fita estampada eu cortei um pouquinho maior, porque eu não quero, na hora que eu for fazer o corte, igual eu fiz essa daqui, ó. Eu quero que o desenho fique em destaque, pra não ficar um desenho cortado. Então, eu vou deixar assim, ó. Um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Aí, na hora que você for cortar, você vê como é que tá a estampa da sua fita. Pra, porque tem essa parte aqui que a gente corta, de fazer a pontinha aqui, que a gente vai dobrar pra fazer a pontinha. Então, ó, eu deixei aqui um pedacinho dos presentes e o cachorrinho aqui. Aqui tinha uma outra, tá vendo? Escondeu. Então, aqui, ó. Eu não quero cortar esse cãozinho aqui, esse desenho. Então, eu vou deixar aqui, ó. Mais assim pra cima. E aqui, aqui vai cortar um pouquinho desse, né? Que aí fica aparecendo aqui a logo com esse aqui voando, tá? Esse cachorrinho aqui. Então, você posicionou aqui, você vem, passa a cola de silicone ou a cola quente, tá? Então, colou aqui, gente. Ó, agora você vem, corta aqui o excesso, tá? Das pontinhas, tá bom? Então, cortou aqui, ó. Vem, dá aquela seladinha, tá? Marca aqui, ó. Dois centímetros e meio. Coloquei um alfinete aqui. Nessa marcação, você vai dobrar aqui, tá? E aí, a gente vai dar agora seis pontinhos, tá bom? Ó, quando você vira pro lado de cá, ó, ela passa um pouquinho, tá vendo, ó? Então, tenha atenção pra poder pegar todas as fitas, tá? Ó, primeiro pontinho. Pegando aqui todas as fitas, muita atenção, tá? Um. Se você tiver dificuldade, você vem aqui pela parte de trás, aí já começa alinhavando, tá? Dois. No total, são seis pontos. Três. Quatro. Cinco. E o sexto. Último pontinho aqui, ó. Tira aqui o alfinete. Aí, agora, eu já pego a fitinha do pescoço e já encaixo aqui, ó. Tá? Que aí, agora, eu puxo o alinhavo. Vem aqui, ó. E puxo. Puxou aqui, você vem dar duas voltinhas. E finaliza com um pontinho. Então, a gente, ó. Finalizou aqui, agora a gente vai fazer aquela quininha aqui na gravata, tá? Então, eu venho aqui, ó, junto as pontas. Tá? Pontinho com pontinho aqui. Deixa bem alinhadinhas, tá? E aí, eu venho aqui assim, ó. Essa é a parte que tá aberta, tá? Pra você não cortar errado, tá bom? Ó, essa é a parte que tá aberta da fita, da união das fitas. Você vai vir fazer isso, ó. Tá? Aí, você vem e corta aqui. Eu, aqui, a inclinação fica no seu gosto, tá? Eu tiro aqui, mais ou menos, ó, uns dois dedinhos, ó. Tá? Uns dois dedinhos aqui, eu venho e corto. Eu venho aqui e faço isso. Tá? Fiz isso aqui, agora eu venho aqui, ó, e selo as pontinhas. Tá? Vem aqui, ó, e dá aquela selada. Então, agora a gente vai reservar aqui, aí você vai pegar aquele pedacinho de 14 cm, a gente vai fazer o gravatinho. Vai juntar aqui a pontinha com pontinha, as pontinhas já estão seladas, tá? Marcou o meio, eu coloquei aqui um alfinete. Pega a ponta de cá, traz até o alfinete passando um pouco. Pega a ponta de cá, traz até o alfinete passando um pouco, tá? Ó, tem que ultrapassar um pouquinho pra pegar todo alinhado. Aí, aqui, você dá seis pontinhos também, tá bom? Então, ó, dei seis pontinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, eu só vim aqui, ó, puxei, dou duas voltinhas aqui. E finalizo com um pontinho aqui embaixo. E aí, tá pronto o nosso gravatinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento, tá? Pra fazer o acabamento, eu vou tirar aqui um pedacinho, ó, com sete centímetros. A fita número dois é de dez milímetros, tá? Vou dobrar ela aqui ao meio, ó. Vou marcar aqui o meio dela, tá? Você vem aqui na parte de trás do gravatinho, a gente tem a emenda. Passa um pouquinho de cola quente aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Agora, eu venho com a fitinha aqui, e a gente vai fazer o acabamento do meio do laço. Passa um pouquinho de cola. Centraliza aqui a fita, e aí, a gente faz esse acabamento aqui, ó. Rodou aqui, você vem aqui, corta. Sela a pontinha. E aí, a gente termina aqui de finalizar, tá? Passa a colinha aqui, ó. E finaliza. Agora que você pega o seu gravatinho, ó, passa uma colinha aqui. Centraliza aqui o laço gravatinha. Deixa ele bem centralizadinho aqui. Segura aqui um pouquinho. Então, ó, colei aqui. Agora, eu venho aqui na parte de trás. Passa a colinha aqui, ó. Fecha aqui a fita pra ficar um acabamento. Pega o outro pedacinho aqui, ó. Passa a cola quente aqui também. Tá? E fecha. Tira esse excesso aqui de fita que tá passando. Dá uma seladinha. E cola aqui também, tá? Aí, pra ficar um acabamento legal aqui na parte de trás, eu venho aqui, ó. E coloco a minha etiqueta, tá? Vem aqui, ó. E fixa a etiquetinha aqui também, tá bom? Então, gente, olha a nossa gravatinha pet. Que coisa mais linda que ficou. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença dessa aqui que eu fiz. Só encosta na quininha da fita. E aquela que eu coloquei um centímetro pra dentro, ó. Pra vocês verem aqui a diferença nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, fica aí o gosto. Faz o teste qual que vocês preferem que fica, tá bom? Depende muito. E o tamanho aqui vai depender muito do pet também, tá? Se for um cão de porte médio ou grande, vocês fazem um pouquinho maior. Esse aqui que eu tô fazendo é pro podotoy. Mas eu não gosto de gravatinha muito pequena, né? Eu gosto de uma gravatinha maiorzinha. Até mesmo pra dar um destaque, tá? Olha que lindo que o vídeo vai ficar. Depois eu vou colocar uma fotinha dele aqui usando pra vocês verem, tá bom? E outro detalhe, gente. Tá vendo aqui as imagens que eu falei pra vocês? Porque às vezes eu tiro a do meio um pouquinho maior pra ficar assim, ó. Não ficar o desenho cortado pela metade, entendeu? Então, na hora que você pegar a sua fita, faz o teste primeiro. Antes de fazer o recorte, tá? Aqui, ó. Essa aqui ficou a do... O escudo com o cãozinho. Aqui ficou, né? O cãozinho com os presentinhos aqui, ó. Como é que ficou bem legal, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus. E até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.